Oi Darcy, tudo bem? Boa tarde a você e boa tarde a todos que estão em casa. E com todo esse calor, nada melhor que se refrescar, não é mesmo? Seja na piscina, no açude, no rio, balneário, onde for possível. Mas é sempre bom que as crianças estejam com família, com algum adulto. E pra isso eu tô aqui no Corpo de Bombeiros com o Sargento, que é ele que vai falar dos cuidados necessários da prevenção. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde à comunidade. Boa tarde, uma das principais missões do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio do Sul é trabalhar em cima de prevenção. Então a gente sabe que no verão a gente registra um grande número de banhistas nessas regiões, principalmente litoral e águas internas. Então existe um grande fluxo de pessoas que buscam essas águas. E a indicação que nós deixamos sempre pra comunidade é que sempre busque banhar-se em locais que existam guarda-vidas. Atualmente, hoje, o Balneário de Cachoeira do Sul é a Praia Nova. E nós temos hoje, nós contamos com a equipe de três guarda-vidas que estão ali os sete dias da semana. Agora, com a troca do verão, eles iniciam nove e meia ao meio-dia, depois catorze e trinta às dezoito e trinta, proporcionando segurança aos banhistas. A informação que a gente sempre gosta de deixar pras pessoas é que busquem a prevenção sempre, evitem lugares de difícil acesso, lugares que não tenham a presença do guarda-vidas pra evitar problemas, principalmente o risco de afogamento. O importante também é que por mais que a pessoa saiba nadar, ela não confie nisso e entre na água com uma boia. Exatamente. O pessoal normalmente acaba pensando, ah, eu sei nadar, então eu posso, eu tenho condições. A água é um risco pra todos. Então, a gente sempre acaba dizendo, assim, o bom é sempre usar um colete, se vai entrar no local onde não tem a presença do guarda-vidas pra fazer alguma atividade aquática. A boia não é um equipamento de salvar vidas. Ela não é um equipamento específico pra isso, é um equipamento pra brinquedo, pra lúdico. Então, a gente sempre diz assim, se a pessoa vai tomar banho, procura onde existe a proteção. Evitem águas turvas, evitem saltos, brincadeiras desnecessárias, porque existe o risco também, não só do afogamento, mas também o risco do trauma. Como é registrado aí, dezenas de casos durante o verão é de trauma raquimedular, onde a pessoa acaba se projetando, não vê se tem pedra, não vê se tem galhos, ou qualquer, até mesmo a profundidade pequena, e acaba gerando um transtorno e isso aí na saúde implica bastante. E as crianças sempre irem se refrescar, brincar na água com o acompanhamento de um adulto? Exatamente. É sempre importante, muito importante, que exista a presença de um responsável. Normalmente, o pai, os pais, os tios, enfim, os responsáveis, que tenham condições de cuidar pra aquela criança, cuidar daquelas crianças que se encontram naquele local. Importante dizer que esse local tem que ser guarnecido, e o pessoal, assim, existe agora, inclusive, até pesquisas que indicam que as crianças estão se afogando muito mais por conta do uso do telefone. Então, o pai se esquece, vai pro telefone, vai pras redes sociais e acaba esquecendo. Ou acaba deixando a criança, achando que a criança tá num lugar seguro, e a criança acaba, o jovem, o adolescente, sempre acaba não tendo uma noção exata do perigo, e achando que a água está rasa e acaba indo, e acaba caindo num buraco e fazendo o afogamento. Que, infelizmente, o acidente, ele sempre acontece naquele um segundo de desatenção. Normalmente, esses acidentes acabam realmente acontecendo aí por uma fração de segundo, e muitas vezes acaba ceifando vidas jovens aí com um futuro lindo pela frente. Então, evitem, a gente sempre pede pros pais, né? Existe um jargão, existe um jargão, que a gente sempre diz, né? Água no umbigo é sinal de perigo. Então, a gente sempre pede, pede pra se precaver. Se não conhece o lugar, se não conhece o local, evita. Vai procurar um local que tenha a presença do guarda-vida, que tenha a presença de alguém que possa proporcionar essa segurança, principalmente com relação a jovens e crianças. A gente fala aqui de água, a gente fala de modo geral, quem toma banho no rio, na piscina, cachoeira também, né? O risco, o açude, água parada, o risco é sempre o mesmo? Esse risco de afogamento, principalmente pra quem não sabe nadar numa profundidade, ele é um risco calculável, né? É praticamente certo que uma pessoa que não sabe nadar vai entrar num local que existe uma profundidade maior, né? Do que a própria altura, ela pode se afogar, né? O risco em piscinas, em balneários, ele é diminuído, sim, mas existe o risco. Por quê? Existe o elemento água, existe o elemento do risco, da queda. Então, assim, a gente sempre procura estar sempre em locais que nos proporcionem segurança, né? As brincadeiras de mau gosto, enfim, os saltos, né? Então, a gente sempre acaba o risco maior realmente registrado em açudes, barragens, em locais que não existe a figura do guarda-vida. Mas que também esse risco existe, sim, dentro de piscinas, dentro de clubes, enfim. E já foi registrado em inúmeras situações de afogamento, né? Mas a gente, enquanto missão institucional do Corpo de Bombeiros Militários do Estado do Rio Grande do Sul, a gente sempre frisa pela prevenção. Trabalhando sempre em cima da prevenção. Onde a prevenção funciona, o sinistro não vai acontecer. E vocês estão sempre em serviço, de segunda a segunda, aqui 24 horas por dia? Exatamente. O Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul, em especial, ele, desde 1950, está com as portas abertas, diuturnamente, 365 dias por ano, tem uma equipe aqui, preparada, seja para resgate, seja para combate ao fogo, seja para afogamento, seja para resgate veicular. Sempre vai existir uma equipe aqui trabalhando em cima de prevenção, ou, eventualmente, na situação do acidente ter acontecido, vai sempre existir uma equipe lá para dar um suporte para a comunidade cachoeirense. Muito obrigada, Sargento Paulo Ricardo, por todos os esclarecimentos. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado. Ok, então. Bom, Darcy, lembrando a todas as pessoas que busquem, quem está aqui em Cachoeira do Sul, vá até a Praia Nova, que é o local onde tem guarda-vidas, nos horários indicados aqui pelo Sargento. E, no mais, orientação àqueles pais que utilizam o celular para fazer uma foto do filho, só poste aquela foto no momento que a criança for descansar, for dormir. Não é mesmo? Voltamos contigo no estúdio.